Tô fazendo aqui o nosso primeiro vídeo e esse vídeo vai ser de Clash of Clans Vai ser um ataque aqui Vai ser com dois magos Quatro gigantes e trinta e cinco bárbaros Bora lá Tô procurando aqui galera, mas é porque demora mesmo Tô em um nível que eu tô muito avançado Eu tenho pouca história pra batalhar e ficar ruim pra atacar na...